Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tentos sorrisos por aí, você querendo o meu Tentos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tentos sorrisos por aí, você querendo o meu Tentos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo Tô querendo o meu Tentos sorrisos por aí, você querendo o meu Tentos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tentos sorrisos por aí, você querendo o meu Tentos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Obrigado